Eles, como sempre, arrasam nas festas. Ô, Paula, fica do lado de lá que vai ficar do lado de sua mulher aqui um pouquinho. Vai, dá um beijo aqui, querido. Trabalhando muito no Natal, não? Muito. Hoje nós fizemos um pit stop em sua homenagem, porque a loja tá bombando. Mais uma vez a Maison com a gente. Queria agradecer em público aqui o carinho que você tem conosco. Você é um cara formidável, de uma visão extraordinária. E é muito gostoso você poder contar com o apoio de uma empresa consolidada e que sabe fazer muito bem. Agora na linha de presentes, através da Lilia. Mas a Maison Bertin, que tem 40 anos de mercado, e manda muito bem. O que nós estamos tomando essa noite aí? Um espumante Saltom Prosecco. Um dos melhores, com certeza, não do Brasil. Eu sempre falo, o espumante Saltom Prosecco, ele tá batendo os italianos já. Por que dessa categoria toda nossa? Então, eles investiram bastante na qualidade. A equipe de enólogos e pesquisadores da Saltom é muito grande. E eles estão trazendo toda essa qualidade que a gente consegue degustar aqui. Pena que eu não tô comi o copo, mas não tem problema. Os dois brindam por mim essa festa maravilhosa. Feliz Natal, meninos. Se tem uma coisa que a gente precisa em casa de verdade, é sistema de segurança. O alarme hoje não é mais um produto de luxo, né, Valério? Não, hoje é uma necessidade. Com o crescimento da cidade, com a quantidade de roubos, hoje é essencial pra qualquer residência. E hoje, através desse monitoramento, você acaba pegando muitos casos absurdos, né? Pega, com certeza. É eventos com empregados domésticos, com babás, com prestadores de serviço. E se tem nas imagens, tem na segurança, você pode monitorar remotamente em outro lugar. Bom, a gente sabe que isso não é muita novidade. Monitoramento, alarme, hoje já é uma coisa bastante, já, muito difundida na cabeça dos consumidores. Mas quando a gente fala de wireless, por exemplo, que é uma tecnologia nova, como é que funciona hoje, principalmente no início do projeto, que é importante você colocar o sistema de Wi-Fi? Exatamente. A Infort Max faz a visita no seu apartamento, já vê o seu projeto e divulga. Você está num ponto, em outro ponto da casa, você consegue acessar sua internet, acessar seu tablet. Isso é fantástico. Consegue controlar as crianças, isso é fundamental. Bacana isso aí, né, Valério? É muito bom. Então, você pode hoje acionar uma piscina pra poder ligar o aquecimento dela, acessar os tablets. Você pode fazer qualquer coisa hoje através do radio Wi-Fi. E a Infort Max, hoje, ela faz exatamente isso. Ela libera sinal Wi-Fi em todo o ambiente. Que maravilha, né? E agora, construindo uma grande parceria com os arquitetos. Exatamente. Contamos com a parceria com os arquitetos. As ideias são deles, a tecnologia é nossa. Infort Max, participando da sexta edição do anuário Em Casa de Arquitetura e Construção. Que maravilha, prazer em conhecê-la. Seja muito feliz. Valério, está legal, gostei da gravata aí. Muito obrigado. A festa é claro que tinha que ter o apoio dessa imobiliária que mais cresce em Sorocaba. O chefe, como diz o Alexandre, que é a diretor da E-Patrimônio, já chega em 51%. Eu estou aqui com o Márcio, que trabalha no departamento de marketing. O marketing é responsável por esse crescimento, né, Márcio? Tem. A gente tem uma responsabilidade muito grande dentro da empresa, né, Alex? E o Alexandre é um cara que dá todas as portas, abre todas as portas pra gente trabalhar, pra gente inovar. É uma equipe muito jovem, tem uma equipe muito boa lá. Enfim, e por conta de muito empenho, a gente tem conseguido bons resultados aqui em Sorocaba. Agora, o que você está achando da festa da qual você apoia hoje? Poxa, quando a gente recebeu a oportunidade de vir, foi uma decisão muito fácil e assertiva. O Anuário da Em Casa é um evento que já é sensacional. É algo que daqui a dezembro do ano que vem a gente vai estar utilizando ainda. É referência em Sorocaba, é referência na cidade de Sorocaba, é referência no estado, é referência no Brasil. A festa está maravilhosa, a festa está perfeita, muito bom gosto. Parabéns para os organizadores, parabéns para você, parabéns para todo mundo. Está maravilhoso hoje, Alex. Então, obrigado com a presença marcante dessa imobiliária, que é um case de sucesso em Sorocaba. Obrigado, Márcio. Obrigado, Alex. Muito bom. Eu escolhi o Mário da Fone Plum na entrega da sexta edição do Anuário Em Casa. Uma festa já consagrada. Estamos esperando mais de 600 pessoas. É a maior festa, o maior encontro da construção e da arquitetura de Sorocaba. Gostoso isso, Mário. Estou compartilhando contigo, meu amigo. Legal, Alex. Parabéns. Esse evento que você já vem fazendo é a sexta edição. Eu já participo de várias, como parceiro da Bianchini, com o Anuário. Esse ano nós inovamos com um telão na entrada e cada ano a gente tenta superar. Até vou explicar em casa, porque a Fone Plum é uma empresa de áudio e vídeo muito importante em Sorocaba. Monoplinizou o mercado, comanda tudo aqui com os grandes arquitetos. O que você fez hoje aqui que ficou muito bacana? Não, na verdade a gente colocou quatro projetores na entrada, projetando a imagem dos arquitetos e tal, em conjunto com o pessoal da A2, da editora. E você falou da Fone Plum. A Fone Plum hoje é focada no mercado de automação residencial e áudio e vídeo. E nós, assim, no interior do estado, é a maior estrutura hoje de empresa que tem a maior estrutura para instalação e equipar as residências com toda a customização hoje eletrônica. Áudio, vídeo, automação, segurança. Ou seja, uma maravilha que só quem gosta de um bom conforto de áudio e vídeo sabe o quanto é importante ter uma empresa de áudio e vídeo que faça muito bem. E a Fone Plum comanda perfeitamente isso. Obrigado, Aneca. Sim, Vilo. Tudo de bom para você. Sucesso também, Maia. A Trend é uma empresa de imóveis muito bem conceituada de São Paulo, que há recentemente dois anos em Sorocaba, conquistou o espaço, se estabilizou muito bem ali na Zona Sul, no Campolim. Tem um relacionamento bacana com os arquitetos e vem construindo a marca. Está diferente a Trend do que era e agora, hein, Caio? Ah, sim, sem dúvida. A gente vem sentindo o amadurecimento da marca e é super gratificante poder ver realmente esse crescimento e a gente não poderia estar mais feliz do que estamos agora. Realmente é um prazer poder estar aqui em Sorocaba e sentir que a gente vem fazendo um trabalho cada vez melhor. E hoje fazendo, marcando presença aqui na festa? Ah, sim. Foi um prazer poder participar aqui da festa, decorando um pedaço e trazendo um pouco da cara da Trend aqui para esse evento que é tão importante para a cidade e é tão bonito de ver. Um abraço. Obrigado, Alex. Pra você revê-lo. Vamos curtir. Grande Cássio Bovo, o homem que comanda o Grupo Soluções, uma empresa que mexe com algo bem diferenciado de Sorocaba na questão de impressões digitais. Quando se fala de layout externo, o que seria o Grupo Soluções, Cássio? Nós somos hoje uma empresa de comunicação visual, mas um pouco mais moderna do que as que tem hoje no mercado. Nós não temos só a impressão digital, nós trabalhamos com madeira, com alumínio, com acrílico, nós recebemos uma máquina que é uma CNC bem moderna, onde corta material no formato que precisar. Inclusive hoje aqui no evento nós estamos fazendo boa parte da recepção, do túnel de entrada, onde envolve ferro, envolve impressão digital, envolve madeira. Trabalhamos também com papel de parede personalizado, que é a parte de impressão digital. Então não é só comunicação visual, que é um pouco difícil de dizer e de mostrar a empresa. Eu fiquei impressionado com essa entrada, com esse túnel que você fez aqui hoje. Foi um projeto... Bacana! Foi um projeto meio ousado, onde não foi só a minha empresa, a Foneplan também esteve junto com a gente. E o Mário falou, eu tenho isso e rabiscou. Eu falei, não, pode deixar que eu executo. Então teve também a participação da parte de projeção da Foneplan e o Grupo Soluções fez toda a parte de montagem e execução para finalizar. E graças a Deus, obrigado por você ter gostado. Espero que todos gostem, né? Tá gostando da festa? Opa, parabéns. Tá de parabéns. Muito bonito. Um abraço, Pedro. Um abraço. E nós chegamos ao fim dessa grande festa aqui em Sorocaba, recebendo em mãos, aqui, a sexta edição do Anuário de Arquitetura, Construção, Design de Interiores e Paisagismo. Mais um grande produto da 2 Comunicação, que é um case de sucesso para Sorocaba e toda a região. Brasil, ano que vem tem muito mais. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho